Nós estamos no setor Noberto Teixeira, em Aparecida de Goiânia, porque os moradores sofreram muito nessa última noite com a chuva. A enxurrada alagou várias casas e nós vamos mostrar a situação de uma dessas residências. Nós estamos entrando na casa da Célia, que perdeu muitos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, porque a enxurrada invadiu a casa dela, né Célia? E aí atingiu, a gente consegue ver aqui inclusive o raque, porque a água subiu aqui, a gente consegue ver ainda resquícios dessa enxurrada, dessa lama, que acabou atingindo aqui os móveis. Célia, conta pra gente que hora que isso começou, como é que foi, vocês fizeram, tiveram uma correria danada pra tentar erguer tudo e não perder nada. Eu, assim, foi por volta de sete e meia pra oito horas mais ou menos da noite, começou o temporal, e aí eu tava aqui com o meu esposo. Quando nós vimos, já veio a enxurrada da rua e veio entrando pra nossa área, entrou aqui pra dentro de casa, a gente tentou tirar, mas como o fundo é muito baixo, a água acumulou lá e entrou mais pra cá. A gente não conseguiu tirar, aí ela invadiu a minha sala, entrou pro meu quarto, pro meu banheiro, né? Então, alargou tudo. Aí, como a gente tem a fossa lá, o banheiro aqui, a água entrou e encheu a nossa fossa, porque o ralo é aberto e a água foi muito. Então, começou a suptar, veio a água da fossa pra cá pra fora, veio a água da rua também pra nossa casa, molhou o meu guarda-roupa, né? A cama e eu ainda consegui, nas carreiras, subir e colocar na cadeira. Botei uma cadeira de um lado do outro e consegui subir, tirei as gavetas do guarda-roupa, né? Inclusive, Alice, você tentou salvar algumas coisas, né? Aqui no meu quarto, ainda nem arrumei. Nesse outro quarto, tá até... Vamos entrar aqui juntas? Tudo acumulado, ainda tá tudo sujo de lama, que eu ainda não consegui, mas o pouco que eu consegui, eu joguei pra cima da cama, ainda tá até molhada ainda, aqui embaixo. E tá essa bagunça, porque eu ainda não consegui organizar, que é muita lama, né? E a água veio até aqui, invadiu e ela tentou tirar a... chegou a tirar da tomada, né? A geladeira, mas mesmo assim queimou, ou seja, você perdeu sua geladeira, Célia? Perdeu a geladeira. Porque a água entrou, chegou a entrar dentro da geladeira, né? Ainda tá suja ainda, que eu ainda nem limpei ela, mas aí já era tarde. A correria foi muito grande, a enxurrada foi muito forte, então não deu tempo de eu tirar tudo de uma vez e só correr tudo de uma vez. É situação difícil, então, pra vocês? Isso, ainda mais a gente que trabalha fazendo bico, né? A gente não tem um serviço fixo, a renda da gente não é muita coisa, né? Aí ficou mais difícil por isso, né? A gente tenta, mas a chuva a gente não briga com a natureza, né? E aí, onde é que deu esse prejuízo todo pra gente? Minha máquina também estragou, né? Com a chuva também. Inclusive, a Célia, vocês tentaram tirar essa lama daqui de dentro, vou aqui pra fora pra mostrar. Tem uma rede aqui, pode vir aqui, Célia, com a gente. Mostra pra gente que você fez uma espécie de vala, né? Isso, pra amenizar aqui, como sempre, a segunda vez que alaga, a gente fez essa vala. Até lá no meio da mata, só que ela não é o suficiente. A chuva é muito forte e ela não sustenta a água, em vez da água, e a água volta. Aí ela não corre, quando ela vem correr, já é muito tempo que ela vai correndo aos pouquinhos. Ela é tão alta que ela entrou na casa do cachorro. E essa aqui alaga tudo. E essa espécie aqui, esse morrinho que tem aqui, acaba tornando isso aqui um lago, praticamente, com água impulsada, né? Isso aqui, não, ele transforma em um lago mesmo. É tanto que o cachorro tava achando que é bom pra tomar banho ontem à noite. Célia, vamos ali pra frente pra você mostrar, porque a Célia conseguiu pegar o material pra... Material fiado, né? Inclusive, Célia, material de construção, pra fazer um muro. Pra essa água não entrar na sua casa, é isso? Isso. Agora, diante dessa situação, a Célia que perdeu aí a geladeira, a máquina, comida também. Os nossos telespectadores, Célia, são muito gentis quando a gente faz esse tipo de apelo, né? Pra pedir ajuda mesmo. Aqui você estaria precisando, então, de materiais de construção pra começar a fazer isso, pra evitar que essa enxurrada entre aqui pra sua casa. Uma vez, lembrando que a gente tá no período chuvoso, né? E a previsão é de chuva pro resto da semana. Então, fala seu telefone, então, pro telespectador, que ele possa te ajudar. É 994-770... Não, é 994-24-7702. Fala mais uma vez. 9424-7702. E aí a pessoa pode entrar em contato com você, te oferecer o material de construção? Pode sim. Vai estar ativo no meu celular o tempo todo. Uma geladeira nova, você vai precisar. Até a usada que eu consegui, uma máquina também, é muito bom. E a minha mais preocupação é essa frente. Evitar que a água volte a invadir sua casa, né? Pra você não perder mais coisas. É, o que já perdi ainda dá um pouco pra recuperar, mas perder mais aí já é mais prejuízo, né?